Bom dia, manhã de 22 de maio para mais uma dificuldade bíblica e essa é a nossa dificuldade de número 508. Estamos falando de dificuldades no evangelho de Mateus. Mateus capítulo de número 27 versículo de número 44 lemos assim E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Como é que é os mesmos lançarem em rosto os salteadores que estavam com ele crucificado? Mas no evangelho de Lucas nos revela que um dos salteadores pediu a Jesus perdão e se arrependeu e disse Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas aqui em Mateus parece que os dois salteadores lançavam-lhe em rosto. Vamos à solução dessa dificuldade. Essa dificuldade facilmente se resolve com a suposição que no início os dois salteadores estavam sim lançando-lhe em rosto que eles estavam crucificados. Mas parece que mais tarde um se arrependeu. Talvez ele ficou impressionado quando Jesus falou à multidão Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23 verso 34 Isso notando o perdão que Jesus pronunciou da cruz Esse homem veio a se convencer E quem sabe ele reconheceu que Jesus também poderia perdoar ele Para que ele fizesse parte do reino de Deus E aí então ele pede Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino Então podemos resolver facilmente isso No início os dois falavam de Jesus Mas depois um se deu conta do amor, da graça, da misericórdia de Jesus E decidiu lhe pedir perdão Bom, espero que você tenha gostado da dificuldade de hoje E que se você ainda não tinha notado que no texto de Mateus Os dois insultavam a Jesus Agora você já sabe Mas texto de Lucas, um se arrepende Assine o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda Vai aparecer um menu Clique no playlist E ali no playlist Você irá encontrar um total 228 pastas Com 6.400 vídeos É bastante vídeo para enriquecer o seu conhecimento Se você descer na primeira pasta lá embaixo Encontra um comentário em Mateus De Mateus a Apocalipse E de Gênesis a Malaquias Toda a Bíblia comentada para você PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia Entre em contato conosco E subscreva o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia